Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo do canal, eu sou Everton Pires e hoje nós vamos falar da planilha Equalização de Compras, ou planilha Cotação de Compras, como queira. A equalização de compras, como é chamado, é quando você vai analisar várias empresas, vários preços, quantidades, notas da empresa e precisa definir quais são os melhores. Essa planilha analisa os três melhores e tem várias funcionalidades interessantes. Então fica até o fim do vídeo, vai na descrição para acessar o nosso site, conhecer os cursos online, planilhas, download, modelos e suportes que a gente oferece grátis e bora para a tela. Vamos então falar da planilha Equalização de Compras, agora a gente tem uma grande novidade sobre as planilhas aqui no canal. Muita gente pede para a gente ensinar a fazer planilhas, o problema é que os projetos de planilhas muitas vezes são longos, você demora dias para fazer uma planilha em alguns casos. Então seriam vídeos longos e bem complicados de editar. Pensando nessa solicitação e a vontade de ensinar mais Excel de formas diferentes, falando de planilhas, a gente vai trazer uma nova série, que provavelmente vai se chamar Escolinha de Planilhas. Então a gente lança nossas planilhas, algumas são pagas, outras são grátis, mas a grande vantagem é que nós vamos ensinar a fazer as funcionalidades da planilha. Então ao invés de eu fazer um vídeo de uma, duas horas para fazer uma planilha, eu vou fazer vídeos curtos ensinando funcionalidades importantes de cada planilha. Então nós vamos fazer vários vídeos que vai compor o conhecimento de uma planilha, e você pode utilizar esses vídeos para aprender Excel de uma forma bem especial, com a mão na massa. A planilha Equalização de Compras é uma planilha bem requisitada por muita gente, por isso que eu fiz. Não é o meu departamento, nunca trabalhei em compras, mas eu tenho um amigão que manja muito do assunto, que é o Douglas Marques, que tem uma marca bem legal lá, Café com Comprador, tem site, tem um monte de coisa legal. Dá uma visitada lá, depois fala para mim o que você achou. Café com Comprador, vai lá conhecer o site do Douglão. Então o Douglas me passou várias dicas aqui, como fazer uma planilha de equalização, qual que é a ideia, como são as comparações, e eu construí. Eu já havia lançado essa planilha em 2019, e agora ela vem com algumas melhorias. Aqui na parte de cima nós temos o menu interativo com formas, com imagens. Assim fica muito fácil transitar pela planilha. Basta você clicar aqui nos botões sobre os nomes, você vai transitar facilmente pela planilha, isso é muito legal. Olha a facilidade. Perceba que alguma das guias, além das guias principais, cadastro, equalização, configurações, nós temos as sub-guias, isso mesmo, as sub-guias. No cadastro ainda temos fornecedores, colaboradores, produtos e cotação. Basta você pressionar que você vai acessar essas guias facilmente. Então lembra da dica que eu dei no início. Se você quiser aprender a fazer esse menu interativo, salve a playlist Escolinha de Planilhas, que eu vou deixar na descrição, vou colocar no card, para você acompanhar tudo que a gente vai ensinando sobre planilhas. Aí você vai virar um especialista em planilhas, e vai fazer qualquer coisa no Excel, que essa é a ideia. Então aqui na guia cadastro, fornecedores, obviamente você vai fazer um cadastro de fornecedores. Olha que interessante. Nesse caso eu tenho aqui o Carrefour, Joanin e Pão de Açúcar. Três mercados bem conhecidos do nosso cotidiano. Aqui você vai colocar informações de cadastro mesmo, a fundação, grupo, endereço, bairro, cidade, país, CEP, olha aí, inscrição estadual, um monte de informação. E aqui no final tem dois campos importantes. O grupo de produto, então é uma empresa de aço, alimento, informática, você pode classificar aqui. E tem também o REIT, porque existe um processo de avaliação dos fornecedores. Em alguns casos você vai ter um fornecedor com melhor preço, melhor prazo, mas ele é péssimo em alguma situação, ele é mal avaliado. Ele não tem governança corporativa, ou ele não entrega direito o produto, muita avalia. É importante ter isso na análise também. Então você pode classificar o fornecedor aqui, isso é bem legal. Outra coisa interessante que nós temos aqui são as segmentações de dados, que a gente cria através de tabela dinâmica ou tabelas. Agora o Excel permite segmentação de dados em tabela. O que é uma segmentação de dados? Nada mais são do que filtros. Permite que você faça filtros apertando botões, é muito interessante. Imagina que nós temos aqui empresas do ramo de aço, alimentos e informática. Se eu clicar no botão informática, ele traz apenas as empresas de informática. Lógico que está mal cadastrado aqui. Os supermercados não são de informática ou aço, mas só pra diferenciar aqui e mostrar que dá pra escolher opções pela segmentação de dados. E nessa outra segmentação você vai ter opções de classificação. Por exemplo, você está fazendo uma análise e eu quero só empresas com classificação 5 ou 4 e 5, por exemplo. Então você vai eliminar aquelas empresas que têm classificação abaixo de 4 ou abaixo de 5. Pode ser interessante se você tiver uma lista muito grande e aqui você pode utilizar quantas você quiser. Depois disso nós temos o cadastro de colaboradores. Muito simples, porque você vai ver que lá na equalização, que você vai ter um responsável pra cuidar daquele processo, daquela análise ali, daquela equalização. E geralmente tem um analista de compras ali acompanhando. Então é aqui que você tem que cadastrar esse nome. Por quê? Porque toda a planilha foi montada com listas suspensas automáticas. Então se você incluir um colaborador aqui, vai incluir automaticamente lá na equalização. Continua aqui os cadastros, ó. Produtos. Aqui nós temos os campos, obviamente, pertinentes ao produto. Tem um campo de código, tipo do produto, descrição do produto, unidade de medida. Isso é bem interessante. Você está falando de arroz, isso é por quilo. Nós temos uma lista suspensa pra isso, com várias opções. E eu vou mostrar lá onde fica a lista, que também é uma lista suspensa automática. Atualiza lá e incrementa aqui automaticamente. Aqui você vai colocar o custo ideal por produto. Depois nós temos a guia cotação, que é muito importante também. Então quais produtos você quer cotar. Só pra exemplificar nessa planilha, nós vamos trabalhar com o arroz. Nós vamos analisar três tipos de arroz. O arroz A, o arroz B e o arroz C. E pra cotar esse arroz, nós vamos utilizar três fornecedores. Que são exatamente o Carrefour, o Joanin e o Pão de Açúcar. Três supermercados. Então eu coloco a categoria aqui desses supermercados. Custos, custo unitário, a unidade. Lembra que nós temos um campo de unidade? Então pode ser pacote, quilo, colher. Tem várias unidades que você pode utilizar aqui pra fazer essas cotações. O prazo, isso é bem interessante. O prazo de cada um. Quantidade disponível. Isso pode ser bem importante na sua análise. E o rate de cada fornecedor. Olha quantas informações importantes. Depois de preencher tudo isso, nós vamos de fato pra equalização de compras. Quando eu venho nessa guia, olha que interessante isso. Eu vou escolher aqui quais produtos eu quero cotar. A, B e C. Tá vendo? Eu tenho uma lista suspensa automática. Então eu posso mudar a qualquer momento os produtos aqui. Se eu tiver uma lista com 10 produtos, eu posso mudar aqui nas listas. Poderia continuar escolhendo aqui produto D, E, F, G, arroz, feijão, suco, refrigerante. Basta eu ter isso nos campos anteriores já mostrados aqui no vídeo. Quando eu escolho o produto aqui, a planilha calcula tudo automaticamente. Você só precisa fazer o que? Escolher os fornecedores aqui na parte de cima. Tenho um, dois, três fornecedores. Como assim? Percebi agora que os campos estão com tamanhos diferentes. Então eu vou selecionar essas nove colunas pra deixar com o tamanho bem parecido. Vai ficar bem melhor. Vou entrar um pouco. Agora sim tá legal. Então vamos supor que não havia sido preenchido. Eu vou deletar tudo pra você ver, ó, todos os fornecedores. Como eu preenchi o fornecedor lá no cadastro de fornecedores, olha o que eu tenho aqui. Vou aumentar um pouco. Eu tenho a lista suspensa do fornecedor. Então eu quero colocar primeiro aqui pra analisar o Joanin. O segundo vai ser o Carrefour. E o terceiro vai ser o outro que é o Pão de Açúcar. Quando eu faço isso, escolho o produto e escolho os três fornecedores analisados, a planilha calcula tudo sozinha. Calcula o valor unitário, custo total do fornecedor e o prazo em dias. Faz isso pros três. E no final nós temos esses campos aqui, ó, menor preço, melhor prazo. No caso do primeiro produto, qual que é o primeiro produto? Arroz tipo A. Olha o que nós temos aqui. O Joanin tem o melhor preço, mas o Carrefour tem o melhor prazo. Como vai ser feito pra decidir isso? Provavelmente vai ser analisado pelo REIT, ou por histórico de fornecimento, ou por vários outros fatores que devem existir no departamento de compras. Olha que interessante. No segundo produto, produto B, que nós temos aqui. O Carrefour tem o menor preço e o Carrefour tem o melhor prazo. Olha que interessante. Já tá certo com quem você vai comprar. É o Carrefour. No produto C, vamos analisar. O Carrefour também tem o menor preço, o Carrefour também tem o melhor prazo. Isso aqui é ilustrativo, hein, gente? Não tô fazendo propaganda de ninguém, nem sei qual deles aí que tem o menor preço. Eu acho que é o Carrefour. Mas é um exemplo ilustrativo aqui pra gente fazer uma cotação simples, uma equalização de compras. Entendeu como funciona isso? Como é fácil utilizar a planilha? Você faz o cadastro de fornecedor, o cadastro de funcionário, o cadastro de preço, quantidade, prazo. Depois basta vir aqui e escolher o produto. E escolher os fornecedores, você tem a análise de forma bem fácil na sua tela. Depois disso, nós temos configurações. Lembra que eu falei que ia mostrar as listas? Então tá aqui, ó. Lista tipo. Então você pode mudar o tipo do produto. Nesse caso, eu não tenho os tipos. Mas dependendo do ramo da sua empresa, você pode mudar aqui tranquilamente. Lembrando que são listas, suspensas, automática. Se eu colocar tipo abóbora, nós vamos ter o tipo abóbora em todos os campos no restante da planilha. Unidade de medida. Lembra que eu falei? Olha quanta coisa legal. Metro quadrado, quilo, caixas, metro cúbico, litro, pacote. Existem outros. Você pode acrescentar ou excluir. Depois disso, nós temos o grupo do produto. Aço, informático e alimento. Você pode vir aqui e incluir mais grupos ou excluir tranquilamente. Lembra do rate? De 1 a 5. Ah, você quer mudar? Quer que seja de 1 a 10? Quer fazer alguma mudança? Vem aqui e muda. Vai afetar automaticamente para toda a planilha. Depois disso, tem uma guia suportes. Está vazio aqui. Eu sempre deixo uma guia suportes livre. Para ter um espaço para suporte, mudanças no futuro. E a guia sobre é onde a gente deixa o contato. Faz um manual. Um monte de coisa legal caso você tenha dúvidas da planilha. Então, esse é o nosso vídeo de hoje. Planilha Equalização de Compras 2022. Espero que você tenha gostado. Seja muito útil em algum momento. Se tiver dúvida, crítica, sugestão, deixa no comentário. Eu vou gostar muito de responder. Um abraço, sucesso e até o próximo vídeo. Um abraço, sucesso e até o próximo vídeo. Um abraço, sucesso e até o próximo vídeo.